Vitória estreia hoje, qual será o time que o técnico Léo Condé vai colocar em campo, hein? O Vitória estreia hoje na temporada de 2024 e depois de conquistar o título nacional pela Série B, o Rubro Negro começa o ano com mais responsabilidades e uma delas é passar da primeira fase do Campeonato Baiano deste ano. Extremamente motivado, né, sabendo que a responsabilidade é a mesma, responsabilidade grande, né, estou à frente de uma equipe de grande torcida, né, uma equipe que traz um número muito grande de torcedor a campo, mas que também tem vários apaixonados espalhados pelo Brasil e mundo afora. Então a gente sabe que estar à frente do Vitória é sempre uma responsabilidade grande, mas é um motivo de orgulho e satisfação iniciar um ano tão importante, de um clube tão tradicional que não merecia passar o que passou nesses últimos anos. O Rubro Negro tem a missão de quebrar um tabu no estadual. Ao todo, são seis anos sem títulos e cinco sem passar da primeira fase da competição. A busca pela reafirmação da equipe na competição já começou nos bastidores, com um pacotão de contratações. A gente hoje está recebendo aqui no clube o Alejandro, o Everaldo, o Luan que chegou ontem, então teve atletas que chegaram desde o primeiro dia, teve atletas que chegaram um pouco depois, então assim, vai ser um trabalho que a gente vai ter que ter muito cuidado para ir lançando eles aos poucos. O Vitória vai enfrentar o Jacuipense fora de casa hoje à noite e apesar dos reforços do Rubro Negro, o confronto promete ser difícil, já que a equipe de mandante esteve nas últimas duas finais e traz dois vice-campeonatos consecutivos no currículo. O mais importante de você iniciar a temporada é você já ter uma equipe base montada, nós temos. Eu acho que assim, o que a gente vai ter de dificuldade, eu acredito, é que a gente teve 12, 13 dias de trabalho, muito pouco, né, para deixar eles bem condicionados. Mas em termos de conjunto, a gente já tem um conjunto bom, vai mudar aí talvez 3, 4 peças para esses primeiros jogos. O Vitória tem a base do ano passado, né, tem 10 novos contratados aí que já tiveram os nomes divulgados no boletim informativo diário da CBF, que também estão à disposição do técnico Léo Kundé. Muita gente perguntando, ah, e o Luan? Tem que ter calma, né, gente? O Luan chegou agora, tem aí várias questões por trás, até ele poder fazer a estreia com a camisa rubro-negra, né? Tem o Alejandro, que também é um bom jogador, eu acho que desses contratados aí do Vitória. Vitória e o Everaldas, que os dois aí, né, são nomes que vão ajudar o Vitória também na temporada, né? Mas, imagino que a maior parte do time já vai ser aí de caras conhecidas do ano passado, né? Sim, eu estava fazendo uma pesca aqui, o time de hoje, a possível escalação, Lucas Arcanjo, Zé, Cacá Mutanga, Wagner Leonardo e Patrick Calmon, Dudu, William Oliveira, Mateuzinho e Mateuzinho Osvaldo, Yuri Cachilho e Caio Dantas. Então, quatro peças novas que devem estrear na noite de hoje. O Vitória, Ju, se apresentou no início do ano, ou pouco antes do Rivião, não? Não, foi no dia 2, exatamente no dia 2. No dia 2, é. Se reapresentou, não fez amistoso, não está com ritmo de jogo, tem uma base, é verdade. Pode encontrar alguma dificuldade, porque já foi pense, já teve um jogo na pré-copa do Nordeste, já... Treina desde novembro. Treina desde novembro. E tem a questão dos gramados que a gente tanto debate aqui. É claro que a superioridade técnica de alguns jogadores do Vitória pode prevalecer na noite de hoje. Qual é a primeira missão do Vitória esse ano? Pelo menos disputar a semifinal do Campeonato Baiano e conquistar o título. O Vitória não conquista o título desde 2017, se não. São seis anos sem conquistar o título. Ele não chega na final, é muito tempo que ele não chega na final. São seis anos sem conquistar o título e cinco anos sem chegar na semifinal. Se não chegar na semifinal, claro, não vai estar na final. Eu acho que agora tem tudo para isso. Eu particularmente acho, não sou Madame Beatriz, nem sou astrólogo, né? Mas eu acho que esse Campeonato Baiano, ele vai ficar, pelos investimentos que estão aí, inclusive o Barão nos citou agora há pouco, é um campeonato muito mal vendido, né? O futebol baiano, ele não consegue ter um grande patrocinador para o campeonato, para que você possa pagar melhor as cotas de televisão. Porque o governo está fazendo um favor ao futebol da Bahia, emprestando a TV. Você vê que as televisões comerciais não querem nada com o futebol da Bahia. Querem absolutamente nada porque não tem audiência. Os campos são ruins, como disse o Flávio, iluminação ruim, muito pouco organizado o campeonato. Então, eu acho que o Campeonato Baiano, a Federação deveria contratar uma grande agência de publicidade, de marketing também, para vender o Campeonato Baiano. Porque é impossível você fazer um time com uma cota de R$ 120 mil para quatro meses ou três meses de campeonato. Como é que um time de interior vai investir em quem? Como é que vai bater de frente com o Bahia e Vitória? Eu, particularmente, acho que esse campeonato vai ser uma mão na roda para o Bahia e Vitória. Vão ganhar tranquilamente, vão chegar na parte final tranquilamente. Você tem o José Herência em alguma coisa, mas o resto não tem dinheiro. Você não faz um futebol capitalista sem dinheiro. Como é que você vai contratar um jogador bom sem dinheiro? Então, é um recado que a gente manda sempre para a Federação. Arruma uma empresa de publicidade. Arruma alguém que possa patrocinar esse campeonato como patrocinador master, para que as cotas fossem melhores de televisão. A cota é muito pequena. Os times com R$ 120 mil não dá para contratar. Por isso que tem times, quando acaba o Campeonato Baiano, ficam devendo, às vezes, aos jogadores. Eu falo isso porque eu faço parte do sindicato de jogadores. Isso é a agonia que é quando acaba o campeonato. Porque são jogadores que fazem contratos só de três, quatro meses no máximo. E quando acaba o campeonato, a gente não tem dinheiro. Sai sem receber o dinheiro do clube. Isso é futebol profissional? Não é. A gente precisa melhorar muito essa questão administrativa do futebol da Bahia. Dois pontos chaves, né, Ju? Primeiro, a obrigatoriedade de Bahia e Vitória, que são dois clubes de Série A, de estarem na semifinal. E imperativo ao Vitória, depois de cinco anos, estar em uma semifinal. É imperativo, não tem nada a ver com o Bahia, tem a ver com o Vitória. Eu não vejo nenhum problema pra isso acontecer. Mas, assim, o que a gente acha tem que ser adequado com a prática. Sim, sim. O ano passado, o Vitória, depois de subir da C pra B, a gente imaginava que o Vitória teria uma vida melhor no Campeonato Baiano. Não teve. E não teve. Então, assim, o Bahia classificou com o pé nas costas porque acabou que os outros não deram aquilo que se esperava. Mas, assim, o que é que a gente pensa? Dois pontos. Primeiro, o prefeito, que é o gestor da cidade, ele tem que entender, hoje, com os canais de YouTube, com as mídias alternativas, com a própria televisão transmitindo todos os jogos, o prefeito tem que entender a dimensão que ganha a cidade dele sendo exportada através de um jogo de futebol. E o comércio, o dia de julho... Porque os caras acham que gastar com estádio, o termo é esse, gastar. Não é gastar, é investir. Quando você investe em esporte, você investe em inclusão social, você investe em oportunidade, você investe em resgate de crianças na rua, dando a ela um local adequado para fazer a prática de escolinhas e atividades esportivas. Ele transforma o estádio, que muitas vezes tem muito espaço, em uma arena esportiva onde possa praticar atletismo e outras modalidades para a cidade poder aproveitar desse equipamento. Mas, não, os caras se limitam a brigar com os dirigentes dos clubes por brigar com os dirigentes dos clubes prejudicam os campos porque não gostam do dirigente e aí não faz manutenção. E na hora, eu já vi muito isso, o prefeito liga, vigilância, dá o laudo. Comandante, você é meu amigo, libera o laudo aí. Quando você vai ver, o estádio está uma droga horroroso, mas o velho e bom jeitinho brasileiro libera os laudos. Então, assim, precisamos melhorar campos e venda. Consequentemente, melhorando esses dois itens, os times vão ser melhorados porque vão ter recursos.